Toda vez que você sai, parte de mim quer sumir Toda vez que você chega, parte de mim quer sorrir Tô escrevendo há mais de horas Tentando transcrever o sentimento que me aflora O que eu faço agora? Você cresce e floresce, me encanta, desaparece Me faz esquecer de viver E o que eu te peço é para Com esse teu olhar e com essa tua graça Ou, ou, toda vez que você sai, parte de mim quer sumir Toda vez que você chega, parte de mim quer sorrir Me deixa tão confusa, fala que me quer, mas me abandona na segunda Me emociono com teu riso, que desmancha o impossível Me dá uma chance de te provar Que eu fui feita pra te amar Toda vez que você sai, parte de mim quer sumir Toda vez que você sai, parte de mim quer sumir Toda vez que você sai, parte de mim quer sumir Toda vez que você sai, parte de mim quer sumir Toda vez que você sai, parte de mim quer sumir Toda vez que você sai, parte de mim quer sumir Toda vez que você sai, parte de mim quer sumir Obrigado.